Na noite da última sexta-feira, a Câmara Municipal de Vereadores realizou a última audiência pública para a apresentação e discussão do projeto de lei 002 de autoria do Executivo Municipal. O projeto trata da revisão do plano de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Nanuque. Além dos vereadores, participaram da audiência representantes de órgãos ambientais, da Delegacia Regional de Nanuque, do Ministério Público, da Copaz, atual empresa que gera o sistema de abastecimento de água e esgoto do município de Nanuque e a população em geral. Segundo o presidente da casa, a audiência, assim como as outras que foram realizadas nos bairros e distritos de Nanuque, teve como objetivo atender o pedido da Comissão de Saneamento Básico da Câmara. O projeto 02, que trata-se do saneamento básico do município, nós estamos fazendo as audiências públicas. Essas audiências públicas é para esclarecimento e receber a opinião da sociedade, porque trata-se do maior patrimônio do município e quem tem que dar opinião é a sociedade. Nós, vereadores, prefeitos, vereadores, não somos donos desse sistema de saneamento básico. Quem é dono é a sociedade. Então, ela tem que estar presente no andamento desse projeto para que nós possamos fazer uma coisa em benefício à comunidade. Essas que realmente teve a participação maciça dos habitantes daquela localidade, mas teve a audiência também que foi pouca pessoa, mas mesmo assim teve o seu lado positivo, todas elas, certo? Que todas elas teve a opinião sobre o sistema de água e esgoto do nosso município, onde tem locais aí que não é atendido e que nós, através dessas audiências públicas, descobrimos. Inclusive, Vila Pereira, Vila Gabriel Passos, aí nós estamos fazendo um trabalho para que seja bem feito esse projeto em pró da nossa comunidade. Biólogo e coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UNEC, Giovanni Landa participou da audiência como um dos oradores. O momento que o Nanuco está vivendo agora, na discussão do plano de saneamento básico aqui do município, é de extrema importância e é bonito ver a população envolvida nesse processo, onde toda a questão de saúde do município parte exatamente da elaboração do plano de saneamento básico. Isso envolve todas as secretarias do município, a parte de educação, junto com a parte de saúde, junto com a parte ambiental, secretaria de obras, todo mundo envolvido, a população envolvida, para que a gente possa ver Nanuco andando na direção certa do desenvolvimento, da qualidade de vida. Uma das palestrantes da noite foi a professora e representante da ONG Águas do Mucuri, Marli Telles. O saneamento é planejamento da gestão ambiental do município. É interessante, sim, que ele atenda aos três pontos básicos da lei 11.445, porque é através dele que nós vamos ter todo o gerenciamento ambiental do município. Na ocasião, Marli Telles falou ainda da importância de se estar ouvindo a população antes de colocar um projeto de tão relevância em votação. Tem que instalar, alencado, é elencado, enfim, uma lista de todas as necessidades que a população tem, principalmente nessa área de saneamento básico, porque só a população sabe das suas necessidades. Então tem que ouvir a população. Esse documento é um documento público, onde as pessoas têm que tomar conhecimento para ver se elas foram contempladas. Porque o plano não atende apenas a sede, mas sim os distritos e a área rural. É o município como um todo. Segundo o presidente da Comissão de Saneamento Básico da Câmara, o vereador Carlos Lucas do Nascimento, o resultado das audiências foram satisfatórios. Hoje, na Câmara, os vereadores discutindo a última audiência pública para tratar sobre o plano 02, que trata-se sobre o plano de saneamento municipal. Esse plano de saneamento, para resumir para o pessoal de casa entender, é uma discussão para mostrar ao povo o que é, como funciona o saneamento básico. Se, assim que acabarem as audiências e todas as dúvidas foram solucionadas, foram resolvidas, os vereadores deverão e terão que fazer a votação para que isso possa ser aprovado. Após isso ser aprovado, dando tudo certo, a Prefeitura vai fazer uma licitação e teremos uma nova empresa que vai substituir a atual, ou permanecer, não sei, para poder cuidar e tratar o esgoto do Nanucro. Se isso der certo, nós receberemos muito recurso, muito dinheiro. Esse dinheiro vai ser usado para poder pavimentação de ruas, pagamento de folhas, investimento na saúde, na previdência. Então eu, como vereador, eu já vou votar a favor desse projeto, porque eu torço, porque é a única luz que eu vejo para poder ajudar o Nanucro a sair desse buraco e a ter dias melhores pela frente. Segundo o presidente da Câmara, o próximo passo será a apresentação de um parecer técnico do projeto. Também eu, como presidente, estou atendendo o requerimento da comissão, né? Então hoje é a última audiência pública que foi solicitada pela comissão e a comissão também solicitou um parecer técnico sobre o projeto. Então nós, depois dessa reunião, nós vamos convocar, vamos convocar através de licitação, o parecer técnico para que seja dado nesse projeto, para que seja um projeto sustentado e sem problema nenhum para com a sociedade. E só após o projeto vai entrar na pauta de votação. Logo após o parecer técnico, aí vou sentar com os vereadores, conversar com os vereadores e marcar a data para que nós possamos colocar o projeto para tramitar sem problema nenhum dentro da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.